E aí gente, tudo bom? Gente, depois daquele discurso inteiro, meu Deus Depois daquele último vídeo eu tinha que mostrar aquela maquiagem tutorial Porque eu já sabia que eu ia fazer essa maquiagem E eu tava querendo fazer essa maquiagem há muito tempo Porque eu já tinha visto ela num Instagram gringo Deixa eu ver se eu acho ela aqui Pronto, eu tinha visto essa maquiagem, mas essa inspiração de maquiagem no Instagram do Glitter Injections Glitter Injections Vou deixar aqui na tela até melhor E era da maquiadora Rebecca Seals Eu acho que é assim que fala o nome dela E eu já tinha visto essa maquiagem de melancia Eu quer dizer, eu acho que é de melancia Há muito tempo, pra quem não sabe, eu não sou muito de fruta Mas a melancia é uma das pouquíssimas frutas que eu gosto de comer Então eu trouxe ela aqui pra vocês Então é isso, se quiser assistir esse tutorial e aprender a fazer uma melanciazinha Você vai ficar assim Tanto tempo que eu gravo, que eu acho que eu tô até mesmo assim Vamos começar com o seguinte Um pequeno detalhe pra me dizer que não tem côncavo Peguei uma paletinha aqui, a minha Kit Holiday Vou pegar o marrom aqui da paleta E vou fazer um côncavo bem leve Só pra não dizer que não tem nada Sabe aquela história de só pra não dizer que não tem nada Eu já estou com tudo pronto, tá gente? Pálpebra, dessa vez eu comecei toda completinha Batom, blush, contorno, tô toda aqui já Tô toda, sou uma pessoa, sou uma mulher pronta Dessa vez tem que esfumar bastante Porque a gente não vai colocar nada aqui em cima E não vai ter nada aqui embaixo Então tem que ser um marrom que esteja realmente Começando e terminando sem a gente perceber Pronto, feito isso a gente vai pra grandes coisas dos homens O que a gente vai fazer? A gente já tem um queixão, né? Olha isso Vou pegar meu delineador líquido Que eu estou assim, em love E vou fazer um delineado Eu confesso pra vocês que depois que eu fiz, que eu terminei Eu percebi que cabia um delineado muito maior nessa maquiagem Mas como eu não tinha feito E eu já estava com todos os glitters colados Eu vou deixar assim mesmo Mas se você quiser deixar ele bem grandão Pra poder chamar bastante atenção Vá, minha irmã Vou começar só fazendo aqui a raiz E agora com a sujeira do pincel Que eu quero bem pouco mesmo, só pra marcar Eu vou fazer o puxado do gatinho A gente não conversa no delineado, tá? Isso é uma dica pra você fazer o delineado Tunei, respira na hora de fazer o delineado Se puder Vou deixar ele dar uma secadinha Depois que ele está seco Eu vou precisar de uma cola Que tenha esse tipo de aplicador Igual ao delineador Pra repetir o delineador agora com cola A gente já fez isso aqui algumas vezes De cobrir o delineador com cola Não é a primeira coisa que vocês veem isso aqui, né? Então não precisa mostrar Só vou mesmo Passar A cola em cima de tudo Agora eu vou pegar um glitter novamente De unha Esse agora é um verdinho assim, ó Bem verdão Ele é um hexagonal, mas ele é um hexagonal pequeno É menor do que aquele que eu usei No... Na maquiagem Qual, gente? De era Bombom Lembram? É menor Mas é a mesma pegada Mesmo formato Vou pegar um pincelzinho Mais assim de precisão E vou só colar Eu falei que eu queria ter feito um Delineador maior Pra poder caber mais glitter, entendeu? Pra poder aparecer mais Aquelas coisas que a gente só pensa Depois que acaba, entendeu? Sabe o que eu gosto de fazer depois? Pegar tipo uma escovinha assim Pra tirar os glitters Que colam no cílio Porque esse aqui não é legal Tipo eu só vou pinteando assim Que eles vão caindo Os que estão No cílio Se algum não sair Tu puxa, entendeu? Agora eu vou colar o cílio E volto pra gente terminar Essa parte aqui de baixo, tá bom? Voltando Voltando Vou passar agora Um lápis de boca De contorno de boca Vou passar na linha d'água Olha como Como esse vermelho embaixo Aumenta o olho, né? Esse é o tipo de maquiagem Que essa zona daqui de baixo Tem que estar muito bem corrigida Porque se essa parte vermelha Juntar com sua olheira Agora eu vou pegar Vou ficar misturando Sem muita Muita ciência Vou ficar misturando Esses dois vermelhos aqui Da Katarina Hill Pra fazer a parte de baixo Então, ó Vou me inclinar aqui assim Tô vendo? Que aí O que cai de sombra Não cai na minha pele E agora eu vou caprichar Na máscara de cílios Porque eu achei Que Olha a loucura Que os cílios Bem pretinhos Dessa parte Ficaram tipo a semente Da melancia E assim fica, minha gente A nossa melancia O batom que eu escolhi É o Gaia De Pausa para feminices Eu fico tão triste Que esses batons líquidos A maioria deles Com o tempo As As marcas Vão Saindo E o blush Foi lá Da paleta de sombras Matte Da Miss Rose Tá? Vai tudo lá no boco Como sempre Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de dar meu like Aqui Que vai ajudar muita gente A divulgar esse vídeo A ele chegar a mais pessoas Se for novo por aqui Não esquece de se inscrever No canal Para receber notificação No seu celular Sempre que tiver vídeo novo Esse textinho Acho que vocês já até decoraram E se quiser me ajudar Mais ainda É só compartilhar o vídeo Nas suas redes sociais Ah Se quiser me seguir também Nas minhas redes sociais São todas essas aqui da tela Tá bom? Então é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau